Boa noite, esse é o Quarentena, o programa de outras palavras, de entrevistas, debate a situação da pandemia, as consequências possivelmente dramáticas, como enfrentá-la, mas que debate em especial o que ela revela sobre a organização do mundo neoliberal e que outro mundo é possível quando nós passarmos por esse túnel, um certo pesadelo, e nós reconstruirmos uma outra, de certa forma, de preferência, nós não voltarmos ao normal, mas nós formos capazes de criticar esse normal e de pensar outras formas de produção, de circulação de riquezas, de distribuição, outros valores, inclusive. Nós temos a satisfação muito grande de receber também a distância, outras palavras, está trabalhando em casa e estamos conversando com o Ladislau Dalvor em sua casa. O Ladislau, a maior parte dos nossos leitores conhece, é economista, professor de economista na PUC de São Paulo, trabalhou como economista em diversos países do mundo, inclusive como assessor da ONU para esses países, aqui no Brasil, trabalhou muito com arranjos produtivos locais, com bancos públicos, mas no último período o Ladislau tem se dedicado especialmente ao exame do capital financeiro, do capitalismo financiarizado, do que ele representa para a sociedade, de como ele desarranja a vida produtiva e a vida social e as alternativas. é sobre isso que a gente vai conversar com ele. Tudo bem, Ladislau? Como vai? Tudo bem. Um abraço. Ladislau, acabou de sair o dado dos Estados Unidos sobre desemprego. Há 15 dias o número de pessoas buscando seguro-desemprego era 300 mil, pulou para 3 milhões, agora para 6 milhões. em todo o mundo, não só o coronavírus, mas o desarranjo dos mercados financeiros está produzindo uma recessão que o Muriel Rubini já disse que pode ser pior que a de 1929. Como você está vendo essa situação e as suas causas? Olha, nós estamos vivendo uma situação nova, né? Quando dá a crise de 1929 e as pessoas saíram às ruas para procurar emprego, para fazer alguma coisa, saíam vendendo churrasquinho nos bairros, coisa do gênero. Hoje, pelo contrário, as pessoas estão tendo que se esconder dentro das suas casas. Então, você é obrigado a paralisar a economia. O que eu acho que é importante, como enfoque, nós temos uma sobreposição de crises. Se você olha o desemprego, no Brasil, os 13 milhões, isso é uma coisa. Você acrescente os 41 milhões de pessoas que estão no setor informal, portanto, se virando da maneira que pode. Você soma os 13 milhões e 41 milhões, você está com 54 milhões de pessoas que estão fora do sistema formal. Lembrando, nós temos 140 milhões de pessoas em idade ativa, mas quem está realmente no mercado de trabalho são 105 milhões, mas apenas 33 milhões estão no setor formal, privado, com carteira assinada. Então, a tragédia de estar vinculado de maneira muito precária no sistema, sobrevivendo, quebrando o galho, já é uma herança. É a metade da força de trabalho do país, né? 54 milhões, mais da metade. Então, esse tipo de desafio, agora, se greva numa... que nós não temos um sistema organizado para chegar ao conjunto dessas pessoas e incluí-las, né? Quer dizer, você tem essa limitação do desemprego, a subutilização generalizada da força de trabalho, e você tem a desigualdade. A desigualdade está simplesmente explosiva. Você está num país que, se você reduz um pouco o que as pessoas possam quebrar o galho arrumando um dinheirinho aqui e ali, pelo confinamento, ou seja, gera uma fome, uma situação desastrosa imediata, né? E isso, se você pega a sobrepreensão do desemprego e da informalidade, da desigualdade, não estou nem falando dos dramas ambientais, você está numa situação catastrófica. Então, o vírus e essa crise atual se greva em cima de um desajuste, de uma desorganização social e política generalizada no país. Como você vê, Ladislau, diante desses problemas, são, de certa forma, o resultado... Você tem estudado, inclusive, de políticas da desigualdade histórica no Brasil, mas dessas políticas de desmonte do planejamento e, mais recentemente, de desmonte do pouco estado de bem-estar social que nós temos. Mas como fazer agora, quando as empresas estão começando a demitir, as pessoas estão arriscadas a ficar numa epidemia sem proteção, inclusive de recursos, para manter a própria vida e aqueles, o dado do Data Favela, que saiu no valor, acho que na segunda ou terça-feira, nas periferias, cerca de 50 e... não me lembro o dado exatamente, mas mais da metade da população trabalha por conta própria ou faz pequenos empreendimentos. Que políticas de emergência é possível propor para evitar tanto a contaminação quanto que essas pessoas caiam no poço da exclusão social? Olha, o ponto mais importante é enfrentar a crise, enfrentar o coronavírus. O coronavírus é uma progressão geométrica, isso é fundamental. Dois infectam quatro, que infectam oito e por assim por diante. Então, quanto mais rápido você permitir o isolamento, porque o vírus simplesmente se transmite de pessoa a pessoa, quanto mais rápido você chegar, menor o custo. Quer dizer, todos os atrasos, a discussão que tem agora, concede ou não concede os 600, quem vai conceder, quais são os condicionamentos. Todo esse processo, esse bate-boca, enquanto isso, o vírus não foi informado que estão tomando essas providências, o vírus está simplesmente se espraiando. Então, uma coisa evidente é fazer chegar o dinheiro às famílias. Ninguém se isola se você não tem comida em casa. Então, um tipo de renda básica generalizada é absolutamente fundamental. Na minha visão, o mais prático é uma renda básica domiciliar universal, incondicional, pode cair nos poucos ricos que o país tem, vai ser não merecido eles receberem 600 reais, eles não vão nem notar isso aí na conta deles. Mas, basicamente, isso vai permitir frear o espraiamento da morte e das contaminações. Isso é ponto um. Agora, isso é para assegurar que a população possa estar confinada, possa se isolar, possa reduzir o ritmo de expansão do vírus. Isso é o zero-zero. Ao mesmo tempo, a gente tem que assegurar que se financie de maneira extremamente acelerada o conjunto da máquina que combate o vírus. São as enfermeiras, são os médicos, são os hospitais. É a reconfeição produtiva, produzir mais máscaras, produzir, enfim, o conjunto, os respiradores, os diversos equipamentos. Apoiar imediatamente, com muito dinheiro, o SUS. Tudo isso aqui não é se perguntar onde está o dinheiro, porque o dinheiro que vai para isso é para reduzir gastos. Nós estamos num processo de custos dramaticamente crescentes. Quanto mais se atrasa e discute onde está o dinheiro, maior o volume de dinheiro que você vai ter que despender. Agora, assegurar a renda básica que chegue a todas as famílias, isso é viável. E a gente pode discutir de onde pode vir o dinheiro. E assegurar o financiamento do conjunto do pessoal, que é bastante heróico. Todos esses médicos, todas as enfermeiras, esses hospitais, etc., que estão na linha de frente. Inclusive, os motoristas de ambulâncias, os mais diversos combatentes desse processo. A meu ver, o governo, por enquanto, está discutindo. Está certo que assinaram lá os R$ 600, agora estão discutindo quais são os condicionamentos da pessoa receber os R$ 600. O circo está pegando um fogo. Estão discutindo se tira primeiro o elefante, ou o leão, ou como é que faz com as coisas. Vamos fazer uma comissão de palhaços, que é exatamente, aliás, o que está acontecendo. E tem uma dimensão que acho que é de coordenação. Normalmente, quando você tem uma crise, pega uma guerra, você tem o alto comando que reúne um conjunto de generais, de cientistas, de técnicos, coisas do gênero, e você se organiza para ter políticas coordenadas no conjunto do país, que é a dimensão da decisão, que nesse governo simplesmente não estão enfrentando. Não basta ter o dinheiro e ter decidido o que vale o dinheiro. Você tem que organizar a gestão de um combate a uma pandemia. Ladislau, uma última questão. Em conversas, e tenho a impressão que até escritos anteriores, você, diante da insanidade financeira, da catástrofe climática, dos riscos de catástrofe climática, da desigualdade, você formulou um pensamento assim, talvez a gente só consiga sair disso depois de uma grande crise, como foi a depressão de 1929, ou como foram as guerras mundiais. É bem possível que a gente esteja entrando numa dessas crises. que tipo de mundo, na melhor das hipóteses, na hipótese de a gente conseguir enxergar e se articular para rever essas relações sociais em que a gente está mergulhado, o que pode surgir dessa crise? Olha, o primeiro ponto é que pode surgir, efetivamente, a renda básica universal, que assegure que ninguém fique numa situação desesperada, uma mãe sem poder comprar o medicamento do filho, depois do gênero. Eu queria lembrar o seguinte, são cifras conhecidas, você divide o PIB mundial pela população, isso dá mais ou menos 3.500 dólares por mês, por família de quatro pessoas. O Brasil está exatamente no mesmo nível. O que nós produzimos hoje, por mês, por família de quatro pessoas, é um pouco mais de 11 mil reais. Ou seja, com o que a gente produz, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. E, se você assegurar uma renda básica universal, você vai dinamizar a demanda, dinamizar as atividades econômicas pela base, isso vai permitir que o Estado tenha mais recursos e a conta fecha. Isso a gente sabe, essas políticas a gente conhece, estão em muitos textos meus. Uma outra dimensão é que não se trata só de ter acesso a uma renda básica universal, se trata de ter um acesso a um conjunto do que a gente chama o consumo coletivo. Você não vai comprar teu hospital, comprar tua escola, comprar um rio limpo. Tudo isso aqui tem que ser prestação sob forma de acesso a bens públicos. Isso significa que a saúde tem que passar a ser realmente um bem público de acesso universal, como está na França, como está no Canadá, como está na China, como está na Coreia, como está em muitos países. É interessante, eu uso a comparação entre Estados Unidos e Canadá. O Canadá tem acesso básico, universal, gratuito, e isso custa para eles 4.400 dólares. Nos Estados Unidos, a saúde, em grande parte privatizada, o custo da saúde nos Estados Unidos é 10.400 dólares por ano por pessoa. Ou seja, com o dobro do custo, porque é privatizado, eles têm um nível de saúde incomparavelmente inferior ao Canadá. Por quê? Porque isso são coisas que você tem que ter acesso. O coronavírus está mostrando isso para a gente. Não adianta o cara dizer não, por que eles ferraram com o SUS, fizeram teto de gasto, etc.? Porque os ricos dizem, para que eu preciso do SUS? Eu tenho meu plano de saúde. Eu vou para o Einstein. Agora, eles esqueceram de informar o vírus. Para ele, não é diferente do cara estar no SUS ou estar no plano de saúde. Você está generalizando esse pandemônio. Ou seja, algumas coisas têm que ser asseguradas a todo mundo. Um, uma renda básica para o cara poder comprar o pãozinho, o leite da criança e coisas do gênero, certo? E, dois, o acesso a alguns direitos de consumo coletivo básico. Saúde, educação, segurança, um conjunto, um rio limpo, todas essas coisas dependem de uma política do Estado. Então, o Estado trabalhando nessa dupla visão de assegurar uma renda básica e de assegurar também as políticas sociais de acesso universal, isso gera uma sociedade saudável. A grande esperança que eu vejo num conjunto de textos, por um lado não nos dão as cifras dramáticas da expansão da pandemia, mas, por outro lado, tem mundo de gente pensando, gente, vamos sair dessa crise com uma estrutura que seja minimamente coerente em termos de funcionamento da sociedade. Adislau, eu te agradeço muito, você se cuide, precisamos desses pensamentos para o mundo que sairá depois do túnel. não é o meu último pensamento, eu vou continuar. Nos vemos em breve, muito obrigado pela sua entrevista. Tchau, tchau.